A Mistrinelli Tintas inaugurou mais uma loja em Rio Claro e o JC Indica veio até a inauguração para conhecer o espaço e mostrar para você. E eu estou com um dos proprietários da loja, o Walter Luiz, que vai contar para nós, afinal de contas, são mais de 30 anos no mercado, né, Walter? É, exatamente. São 33 anos no ramo de tintas, né? Nós começamos lá atrás, eu e meu irmão, que é meu sócio, o João Carlos, a gente tínhamos um outro sócio também, hoje é só eu e meu irmão, já faz muito tempo que a gente está no comando da... Hoje a gente pode falar da rede Mistrinelli Tintas, afinal são 5 lojas já de tintas, né? É, falando que na Avenida 8, entre Rua 4 e 5, e aqui na Rua 14, entre as Avenidas 15 e 17, é um local, inclusive, aqui bem privilegiado, né? E aqui na loja tem muito diferencial, né? Espaço kids, áreas personalizadas... Exatamente, aqui nossa loja é muito ampla, é muito bem localizada no bairro Consolação, nós temos estacionamento próprio, nós temos espaço kids, enquanto os pais escolhem a cor, podem tomar aquele cafezinho gostoso aqui nosso, que é o cafezinho expresso, as crianças podem ficar brincando no nosso espacinho kids, temos espaço personalizado ali, totalmente diferenciado, pode ficar sentado, escolhendo a cor com calma, que nós não temos pressa de atender nossos clientes. E tem um laboratório também? Isso, aqui nós contamos com um laboratório de mais alta tecnologia, aqui nós temos o sistema tintométrico das tintas Lasur, que é da Sherwin, o mais conhecido no mundo, e temos as tintas da Futur, da Souvenir e da Futur, que é o sistema tintométrico, onde lá nós preparamos cor personalizada e fazemos mais de 10 mil cores à sua escolha. Walter, eu sei que aqui vocês também não trabalham especificamente só com tintas, né? Tem outros produtos? Temos, aqui nós temos spray, nós temos rolo, extensores, pincéis, caçamos, tudo quanto, qualquer acessório, pistola para pintura na linha automotiva, o que precisou de tinta, acessórios, a Mistrinele Tinta, você tem, pode ter certeza. E o horário de funcionamento da loja? O horário de funcionamento nós estamos abertos das 8 horas da manhã até as 17h30 horas. Sábado também? Sábado é das 8h às 12h. Inclusive, eu sei que para quem compra tinta, você fala que entrega rapidinho, é isso mesmo? É isso, a Mistrinele Tinta, nós temos o lema aqui, pediu, a gente entrega o mais rápido possível. Se pediu na parte da manhã, a gente sempre procura entregar na parte da manhã, mas está lá logo após o almoço, a gente nunca deixa para entregar no outro dia, que a gente sabe que os pintores sempre têm aquela pressinha para terminar a obra e a gente, é parceira dos nossos colaboradores aqui, a gente dá preferência para entregar rapidinho as mercadorias. Vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por TIAGO ANDERSON